Música Prepare-se para atacar Selecione o seu... O cara tem um quadro dourado, olha só, que legal. Que nível será que ele é? O cara é 4000, eita peste. Tomara que ela consiga curar a gente. Que fardinha é essa? Ai meu Deus, vai começar. Se vem da charge eu já jogo escudo nele, mas provavelmente ele não vai. Ai meu Deus, cara. Alguém em cima. Hum, eles tem Junkrat, é? Nice. Bom para mim que eu já ganhei mais energia. Me dá. Pronto. Eu estou bem. Tira, 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 tira. É, o Ren não é muito inteligente. Vamos trabalhar nesse escudo aqui. Pronto, boa. Tomar dano ai Lúcio. Ah, o Junkrat está na direita. Ok. Eu tenho que ficar aqui que eu sou front line. Me dá energia, me dá energia. Não é me dano. Eu não devia ter dado o escudo pra esse... Ah é, pelo menos ele tomou um pouquinho de dano. Então, tem que estar aqui. Uta ferro, onde eu to? Obrigada. Mano, troca essa Indle Maker ai, por favor. Essa Indle Maker. Ele fez um pick bom ali no início, cara. O problema ali é que eu fiquei muito deslocado com o resto do time. Tinha que ter recuado antes. Me dá demoros. Me dá. Me dá. Me dá. Eu vou pegar essa aqui. Falou. No. Hum, tem alguém ali. Olha um Soldier. Ah, ferrou. O Soldier está em cima. Não. Provavelmente. Também só o ult. Uh. Tô correndo. E aí, galera. Ah, droga. Porque o Reart não vem. Reart não aparece. Reart não aparece. Reart não aparece. Não aparece. Não me dá. Não me dá. Não me dá. Não me dá. Ah, tudo bem agora. Ah, quase peguendo. Droga. Hum, droga, de norma, de liquide? Sério? E o Luci... Corre daí, Luci. Nossa. Vagabundo. Você está na minha mira. 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 Vamos adiante. Eu vou pegar aquele soldier? Eu vou. Ele está em cima ainda. Você está com a barreira. Vamos. Eu vou ter que subir ali. Não vai ter jeito. Ele gastou a barreira. Não tem ninguém aqui. Eu vou flanquear. Vamos ver se eles estão aqui em cima. Soldier está. Eu vou pegar aquele soldier. Você está na minha mira. 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 Eu vou pegar aquela mira. A uma mira. Eu vou pegar aquele soldier. Eu acho que é Leva carga, leva carga Tem atrás Ado Ah, droga. É, foi uma boa ter lutado. Eu tava pensando se foi eu ou não. Aqui é a altura. Mais em cima. Os adversários estão atacando. Eles tem fire. Me dá. Pegaram a Ana. Tá bom já. Hum, pegaram a Mercy também. Oh, deu o escudo muito cedo. Morri. Eu caí. Meu Deus. Célula. Nem adianta. Tem gente lá ainda. Não, Mercy. Morre. 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 A gente vai pegar o ponto de descanso. 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 Mas a gente vai pegar o ponto de descanso. E a gente vai pegar o ponto. Então, é uma spoonful de descanso. Porque oiedzieć era que era umaepy transição. E a gente vai pegar o ponto de descanso. Você pode pegar a parte dos fatores. Eu não sei se eu quero pegar isso. A gente vai pegar a parte dos lawistas. Onde você vai pegar a parte dos lawistas. Ai, eu vou pegar a parte dos medas. Onde você pode pegar a parte dos ligares? Tem um nome de nós. É, deu ruim. Não. Deu ruim? Deu ruim não? Morrer... Ah, era melhor ter cruizado uma cup... Uh, pegou! Boa! Ah, droga, foca na Pharah, subi. Eu matou a Mercer. Nossa, os Gord tá bravo comigo. Tem dois ali, outro? Não. Oh, tem alguém aqui. Ó, tem alguém ali em cima. Ah, morreu porco. Não, quem tá... Eita, ferro. Ah, não. Ele tem, ele só tá. Não, pô. Que bosta. Morreu. Tá, tudo bem agora. Tem alguém renovando o carro. Toma um Gord ali. Quem tem onde? Só a Mercy. Hmm... O Soldier acabou de lutar, provavelmente. Se não me engano. Se o macaco pular alguma coisa... Eu sei maquia agora. Tem um luz subindo aqui. Tá subindo. Putz, aí. É, acho que foi um monte. Hora de acertar as contas. Não! 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 Tetr subindo! Tetrinha! Content! Eu peguei, peguei! Peguei! O que é? O que é que... Ah, mataram o Ringo. Droga, peguei, peguei. Meu Deus! Não consigo matar... Matá, mata. Pela amor de Deus! Duuuuul, eles lutaram! Vixi Joguei eles pra longe, devia ver Difícil Ai 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 meu deus Foi muito ruim Eu to jogando muito mal Odei esse jogo É isso, espero que vocês tenham gostado e... Obrigado por assistir Tchau 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 Tchau